Oi, pessoal, tudo bem? Gente, vamos almoçar. Ó, amores, o prato aqui que eu acabei de fazer, gente, ó. Purezinho de batata, arroz. Aqui, amores, peixe em posta, aqui é curvina, tá, pessoal? Temperei ele com alho, sal, limão. E passei na farinha normal, tá, gente? Não usei farinha de trigo, não. Aqui eu usei a farinha normal que a gente coloca no feijão e faço farofa. E o purê de batata, amores, eu temperei ele com manteiga e leite, viu? E arrozinho normal, só com água e sal. Amores, se gostou dessa comidinha, tá? Se inscreve no canal, curte, compartilha. E até a próxima dicazinha aí pro almoço, tá, amores? Muito gostoso esse peixinho curvina, viu? Desabse o dia de vocês.